É fácil bater nesse prego, já que ele parece um desenho, só que em versão lego Aê, só que aqui a sua rima ruim, certeza que o freestyle aqui não fui Sem maldade, isso não foi piada, primeira vez sou lego que não consegue construir nada Aê, você vai ficar aqui no veneno, sem maldade, eu acho que você não tá entendendo É só a, sem maldade camarada, só que pra você vai ser só a porrada Aê, garanto que você não fica vivo, já que no freestyle você nunca foi criativo Pra mim você perde a linha, que eu sou quebrada disfarçado, não banho tigelinha É rima boa, acabo que esse vacilão, Jafari te ensina o que é improvisação Até porque você tá na contenção, eu não construo nada porque na sua mente eu sou destruição E você tá ligado, truta, é rio e agora cê é até, até porque eu faço e é sem caô Nessa tigela hoje você cai bigodinho de cobrador E você tá ligado, truta, é rima boa e eu faço pitoco Eu sou lego, só que a rima já tá no ponto Eu sou lego que se foda porque eu te desmonto E cê vai vendo não tem reconstrução porque acaba aqui com esse vacilão É isso família, esse foi o primeiro round Aê, vamo lá fazer a votação Parilho pras rimas do Jafari Parilho pras rimas do Thiago 1x0 Thiago Ó só um segundinho Ô gente, tira a carga da bateria e vai com a da própria caixa agora A própria caixa Ei, Bob, qual que é? Tamo abaixo os bagulho Vai pra cá Ei, 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 ei Aí, agora vai, olha Quem que vem, quem que vem pra pensar? Vai que vai, moleque, corte Sai do lado, o bagulho fica olhando É, é fácil até falar de desenho Só que eu vejo que cê não tem desempenho Até porque tem a Globinho Mas eu te azenco É o globo do Mike que eu represento Entende? A rima aqui é mais avançada Enquanto a sua não é arquitetada Porque entende aqui que é verdade Rima boa e eu faço aqui com veracidade A perder tem um capacidade Falou de desenho, espancamento é realidade Então, aí que cê perdeu, Jafari Rimabão é mais antiga que Atari Porque o bagulho é das antigas e não inova Até porque hoje nessa placa se reclama Até porque cê não tem R.A.B. Cê manda trocadilho, mas na troca de tiro Cê é o primeiro a morrer O seu primeiro a morrer Seja ligeiro Além da quebrada A sua mãe chora primeiro Isso é certeza Rima com clareza Cê sabe que cê não tem a estreiteza Cê chamou de cobrador Cê deu falha Cê chama de cobrador Ela chama de canalha Cê fez aqui Sozinho, mas que não é interessante Cê falou, rapaz, não se esqueça Vai destruir minha mente Não desculpe, vai quebrar a cabeça Dá até a boa de você Cê tenta rimar, mas se o universo é bom, quer que você Cê tem que treinar mais Pra ver se você consegue ficar um pouco mais sagaz Porque você nem sai no flyer Cê falou de arquitetar Pode me chamar de Oscar Neymar Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parulho pra cima do Thiago Parulho pra cima do Jafari E quem quer terceiro grito o quê? Sainz Aqui vai, bate em volta O bagulho vai ser louco Thiago começa É rima boa e eu tenho capacidade Você é canalha, pega várias Mas não pega uma de verdade Então Eu já jogo as cartas no baralho Oscar Neymar não Vai pra casa dos caralhos Agora você é o turno Não tem carta no baralho Cê é criança, joga uno Eu sou cobrador Porque suas rimas é passageira Até porque Eu sou uno É porque eu preciso de uma chance Pra te matar Tentando uma rima boa Não vingar E hoje eu rasgo sua cara Como se fosse Coringa Cê não é o Coringa Mas cê vai pra jaula Como me matar Se cê nem consegue matar Sem maldade Cê tá omisso Quer me matar Tem que ter peito pra isso É que cê é cabaço Tem que ter peito Só que na batalha Eu tenho peito de aça Então entende Que esse cara aqui É obscuro Eu não mato a arma De frente de você Eu corro atrás do meu futuro Cê não tem peito de aço Camarada sai da trilha Esse é o super-homem Cê é a mulher maravilha Sem maldade Não tem dificuldade Corre atrás do seu futuro Se tranca na faculdade Eu me tranco Na faculdade mesmo Até porque freestyle vão Eu já tô envolvendo Eu não sou mulher maravilha Eu tenho conteúdo Só que só se mestrar Que minha mente Que é o escudo Sem maldade camarada Sua mente é o escudo Igual regra Foi feita pra ser quebrada Sem maldade eu te arregaço Se é mulher maravilha Mas não ganho nem com laço Carai cuzão Foi pesado essa hein Então vamos lá Barulho pra cima do Thiago Barulho pra cima do Jaffari Mais uma vez Barulho pro Thiago Jaffari É que eu vou pro Thiago É que eu vou pro Thiago Conta aí Tx Você é o cara que quer contar Bob pede muito E aí família Vamos fazer assim Olha que eu vou Abaixa a mão por favor É não precisa nem contar Abaixa a mão por favor Tenta ver por vista E depois ver se conta Que às vezes dá pra ver Só de olhar assim Não dá pra ver quem ganhou Tô dando papo aqui Cheguei um momentinho né mano Perna que é chato pra carai Opa Oito oito pro Thiago Levanta a mão aí Pra cima do Jaffari Rapa Aí ó Aí mano O Thiago levou Viu Podia ter evitado aí Contar isso tudo Viu